Música Em uma floresta ao norte de Moscou, uma estação de rádio de ondas curtas tem transmitido misteriosos tons dias e noites. A UVB-76 é uma estação de rádio de ondas curtas que transmite uma frequência de 4.625 kHz e 6.998. Conhecida entre os ouvintes de rádio ocidentais como The Buzzer, ela possui um pequeno e monótono loudspeaker, sinal de ondas curtas, repetindo-se a uma taxa aproximada de 25 tons por minuto, durante 24 horas por dia. A estação tem sido observada desde 1982 e ocasionalmente o sinal de alarme é interrompido por uma transmissão codificada de voz, em russo. O som transmitido dura em torno de 0,8 segundos, pausando por 1 e 3 segundos, repetindo incessantemente, lembrando um chiado igual ao de rádio, acompanhado de um rápido barulho de navio. Podem ser códigos criptografados até avançar do sistema de comunicação militar relacionado a bombas nucleares, tendo-se por conhecimento o poder bélico atômico russo. A estação é transmitida, pelo menos desde 1982, com um repetitivo som de 2 segundos, mudado para uma buzina de navio no início de 1990. Ela foi alterada brevemente para um tom mais alto de maior duração, cerca de 20 tons por minuto. Em 16 de janeiro de 2003, esse som foi revertido para o padrão do tom anterior. Até o ano de 2010, apenas 3 mensagens de voz foram comprovadamente transmitidas pela UVB, como você pode acompanhar agora. UZB-76, UZB-76, 93, 882, na-i-mi-na, 74, 14, 35, 74. 9, E ini, UZB-春uff, mungkin afters ainda um digamos né, ours dechin第二個 aceptona. 9, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 0, dienkala,utter num Vere Servi depois, sangısцы alemb hammaci recordings Italia. 20, 3, tous, 1, 7, 4, 1, 4, hoping vai ser dum para um 15, 2, 1, 4, fois dehon Entertainment E aí, tudo isso explicará. E entre elas a mensagem de 1997. E entre elas a mensagem de 1997. E a partir daí, inicia-se a busca do endereço da rádio ou de qualquer informação sobre ela. Muita gente já procurou nos extremos da Rússia em busca do lugar onde se origina o sinal. Após um período de duas décadas, onde os ouvintes de ondas curtas apenas acompanhavam a rádio, começaram a aparecer os primeiros grupos de trocas de informações sobre a rádio. Após um longo tempo de pesquisa, alguns grupos de investigação amadora da UVB-76 descobriram que o sinal estava emanando de Gurudok-Voyene, uma pequena cidade militar. No dia 25 de agosto de 2010, às 10h30 da manhã, a UVB-76 parecia estranha. Primeiro houve silêncio, depois de uma série de golpes e ruídos estranhos, que espantou os ouvintes, pois o som vinha de uma sala. Só então eles perceberam que a campanha não era um som automático transmitido, mas um dispositivo que gerava ruído ao vivo numa sala de transmissão, e nesse dia era como se alguém estivesse naquela sala. Então temos o tão esperado dia da visita. Uma pista que segue para a torre se estende por cerca de 1 a 4 milhas, passando de um punhado de edifícios vazios em uma floresta espessa de pinheiros. Lá, uma cerca de arame apanhada por pilares de pedra cobertas de musgo rodeiam a torre. Ao lado da torre está um galpão azul, uma cabana de metal verde recheada com fios e equipamentos elétricos bem detonados, e uma estrutura de pedra antiga, que também está coberta de musgo. A parte interessante vem agora. Ali parece haver uma grande instalação subterrânea. O local que a torre fica é cheio de cilindros metálicos saindo do chão, que podem ser dutos de ventilação. Além disso, há uma porta que está parcialmente aberta no lado da estrutura de pedra. Se você abri-la e olhar para dentro, vai ver um buraco escuro e úmido, onde certamente deveria ter uma escada no passado. Se você deixar cair uma pedra nesse buraco, vai demorar cerca de um segundo para chegar ao fundo. O que há lá embaixo é de pelo menos 10 metros de profundidade. Uma neblina misteriosa antes da estação inteira sumir. Dois grupos de exploradores urbanos pesquisadores da UVB-76 viajaram para a remota cidade russa na tentativa de visitar o tal bunker militar subterrâneo, onde o sinal tinha se originado por mais de 30 anos. Quando chegaram à cidade, o morador do local disse-lhe sobre a tempestade de 2010. Em uma noite onde estava um denso nevoeiro, o posto militar foi evacuado em 90 minutos. As fotos que você verá a seguir são da expedição ao bunker, realizada por dois grupos anônimos de investigadores amadores. Veja como o lugar foi rapidamente detonado antes das mudanças prestas dali para um novo lugar desconhecido. E perceba o risco de vida fodido dessas pessoas ao entrarem em um lugar escuro, cheio de cabos de alta tensão e inundado em várias partes. Música 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 Terminamos aqui mais um vídeo. Muito obrigado a todos por assistirem até o fim. Dê um like, um favorito e comentem o que vocês acharam. Se você não é inscrito, junte-se ao nosso império. Compartilhe com seus amigos o vídeo. Caso tenha interesse. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Música Música